Toda doença física tem um fundo emocional e é assim que a coisa funciona. Então quando a pessoa entende isso, que é a primeira coisa, é compreender. Ah, mas de que adianta eu compreender? Se você não põe ação, não adianta nada. Mas aí você começa a vigiar os seus pensamentos, esse é o grande remédio. Vigia os seus pensamentos, porque você cuidando dos seus pensamentos, você está cuidando da sua saúde. A pessoa que está só vendo doença, só focado em doença, só preocupado em doença, ela vai ter doença. Imagina você pegar uma caixa de acrílico transparente e dentro dessa caixa você vai jogar bolas pretas e bolas brancas. As bolas brancas são os pensamentos positivos, a coisa boa da tua vida. A minha mente é normal e perfeita, a minha saúde é incrível, eu tenho uma vida plena, eu tenho muita energia. Cada coisinha dessa é uma bolinha branca que você joga. Mas tem as bolinhas pretas, que são as coisas, que são as crenças que são colocadas na sua cabeça e que você às vezes está alimentada dentro de um quadro de vitimismo. Meu Deus, eu tenho medo de ter câncer. Ai meu Deus, se eu tiver uma doença complicada. Ai, se eu infartar. Cada pensamento ruim é uma bolinha preta que você está jogando nessa caixa de acrílico. Agora, eu compreender que os meus pensamentos positivos vão me trazer saúde é suficiente, não. Porque só compreender, eu não estou colocando bolinhas brancas ali. Está entrando só preta. Eu entendo, mas não faço. Mas a pessoa não tem, não compreende isso. E ela vai vivendo. Nossa senhora, fulana teve uma doença rara e morreu. Ai meu Deus, será que eu vou ter isso? Aí começa. É bolinha preta. Vai jogando, vai enchendo de bolinha preta, você vai ver o que vai dar. Então a gente tem que perceber, na hora que vem um pensamento ruim, bloqueia e alimenta com coisa boa. Até aquilo sufocar e aí não tem espaço para o negativo. E pronto. É simples assim.